Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir No ar, há um beijo que ninguém vai impedir Não há como homem e mulher se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação onde quem tem que parar Tão na ponta, amando, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode tentar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau